Eu quero, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Olha lá que eu quero, eu vou, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Eu quero, eu quero, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar O fogo vai descer, a unção e o poder, o nome de Jesus hoje aqui vai operar Tem grande já sentindo a presença de Jesus, o Espírito Santo hoje aqui vai operar Eu quero, eu quero, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Eu quero, eu quero, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Olha lá que eu quero, eu vou Eu quero, eu quero, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Eu quero, eu quero, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Eu quero, eu quero, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Olha lá que eu quero, eu vou, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Eu quero, eu quero, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar O crente que adora, ele recebe a vitória O que não adora, não recebe não O crente que adora, nunca é derrotado O que não adora, ele só vive em confusão Olha lá que eu quero, eu quero, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Eu quero, eu quero, eu quero adorar o nome de Jesus aqui nesse lugar Ei! Simba! Jesus não gosta de arrumadinho Para agradar a Deus O homem tem que ter fé Não adianta ser o amigo do evangelho Você tem que decidir se você é ou não é Você não pode se justificar Quem purifica pecado é o sangue de Jesus Você precisa renascer de novo E se quiser seguir a ele Tem que carregar a dor Eu sou quase crente Essa é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meu terror e no coração Um pedaço pra Jesus, outro pra Maria Sempre fala a verdade e eu digo na hora Se meu Jesus faltasse agora É quase que você subia Eu sou quase crente Essa é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meu terror e no coração Um pedaço pra Jesus, outro pra Maria Sempre fala a verdade e eu digo na hora Se meu Jesus faltasse agora Se meu Jesus faltasse agora É quase que você subia Diz a Bíblia que sem fé é impossível De agradar a Deus Tem muita gente sem entendimento Que deixa sua Bíblia no Salmo 91 E ela fica toda empoeirada A sua Bíblia abandonada não lhe dá poder algum Porém o crente que é vencedor Ele lê com devoção e faz do jeito que eu fiz Eu escondi tua santa palavra dentro do meu coração Pra não pecar contra ti Eu sou quase crente Essa é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meu terror e no coração Um pedaço pra Jesus, outro pra Maria Sempre fala a verdade e eu digo na hora Se meu Jesus faltasse agora É quase que você subia Eu sou quase crente Essa é a conversa de muita gente Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente Por isso eu afirmo que sou quase crente Deus não aceita meu terror e no coração Um pedaço pra Jesus, outro pra Maria Sempre fala a verdade e eu digo na hora Se meu Jesus faltasse agora É quase que você subia Eu chamo, eu chamo, eu chamo, eu chamo Se inscreva no canal Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar Você deste vento Se a fúria do inimigo Podra te se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido, foi reino e separados Para vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair aguas da rocha Com esse Deus Com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Ele é o nome dele Ele é o Deus verdadeiro Ele é o Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Ele te levanta deste chão Elohim Oh Ele é o Shetty Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo ter uma saída Faz ter-te um campeão É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar Você deste vento Se a fúria do inimigo Contra a ti se levantar Emordelosos, poderosos Para te guardar Foi ungido, foi remido E separados pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair a glas da rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe espada e olhou O tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Pra tudo ter uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shabbai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo ter uma saída Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Elohim, El Shabbai Adonai Adore o nome dele Ele é o Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta deste chão Elohim, El Shabbai Adonai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo ter uma saída Faz de ti um campeão Adonai 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 Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com sólidos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com sólidos da fé Mas um dia eu verei como ele é Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui Eu não posso ver, mas posso sentir Ele fez uma promessa e na promessa eu creio Que aonde estivesse dois ou três Reunido no seu nome ele estaria no meio Aqui tem mais de dois, aqui tem mais de três Aqui tem mais de quatro, mais de cinco ou mais de seis É como se estivesse no caminho de Maús Abre o coração com a presença de Jesus Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com sólidos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com sólidos da fé Mas um dia eu verei como ele é É meu irmão, você tá pensando que Jesus não é real? Ele é real, ele só não é dinheiro Ainda que não existisse a Bíblia Sagrada Nem anjo e nem profeta para me dizer Mas olhando para a terra, o céu e o mar Eu saberia que existia um supremo ser Acima disso tudo existiu alguém Existe um Deus que não foi visto por ninguém Uma teria vista, ele diz que não crê Mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com sólidos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com sólidos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com sólidos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Eu tenho visto Ele com os olhos da fé Mas um dia eu verei como Ele é Eu tenho visto Ele com os olhos da fé O poder da glória hoje vai descer aqui O poder da glória eu quero ver descer aqui O poder da glória hoje vai descer aqui Eu quero ver a brasa viva sobrantar O poder da glória hoje vai descer aqui O poder da glória eu quero ver descer aqui O poder da glória hoje vai descer aqui Eu quero ver a brasa viva sobrantar Receba aí a bandeira da vitória Receba aí, mas a bandeira da vitória Receba aí, a bandeira da vitória Que vem descendo direto do céu de glória Receba aí, a bandeira da vitória Receba aí, mas a bandeira da vitória Receba aí, a bandeira da vitória Que vem descendo direto do céu de glória Desceu Miguel, desceu Gabriel Desceu Miguel, desceu Gabriel Desceu Miguel, desceu Gabriel Trazendo sua vitória direto do céu Desceu Miguel, desceu Gabriel Desceu Miguel, desceu Gabriel Desceu Gabriel com a bandeja na mão Ele veio entregar tua vitória, irmão Desceu Gabriel com a bandeja na mão Ele veio entregar tua vitória, irmão Vaso de Deus que está neste lugar É, abri tua boca pra glorificar Vaso de Deus que está neste lugar Abre tua boca pra glorificar Pede o azeite que o Senhor quer te encher Pede o azeite que o Senhor quer te encher Pede o azeite que o Senhor quer te encher Deus é de quem te poder Pede o azeite que o Senhor quer te encher Pede o azeite que o Senhor quer te encher Pede o azeite que o Senhor quer te encher Deus é de quem te poder Eita glória! É hoje que o azeite vai descer, meu irmão Receba aí a bandeira da vitória Receba aí, mas a bandeira da vitória Receba aí a bandeira da vitória Que vem descendo direto do sangue e glória Receba aí a bandeira da vitória Receba aí, mas a bandeira da vitória Receba aí a bandeira da vitória Que vem descendo direto do sangue e glória Poder da glória hoje vai descer aqui Poder da glória, quero ver eu descer aqui Poder da glória hoje vai descer aqui Eu quero ver a brasa viva sobrantar Poder da glória hoje vai descer aqui Poder da glória, quero ver eu descer aqui Poder da glória hoje vai descer aqui Eu quero ver a Braga Viva sobrinar Pede o azeite que o Senhor quer te encher Pede o azeite que o Senhor quer te encher Dá a gente tem que te pôner Pede o azeite que o Senhor quer te encher Pede o azeite que o Senhor quer te encher Dá a gente tem que te pôner É só pedir que ele vai mandar Receba, receba, receba Sei que não mereço teu cuidado Sei que não mereço teu socorro Mas me sinto fraco e impotente Sou pequeno, sou carente E sem ti eu sei que eu morro Eu não posso caminhar sozinho Vem, Senhor, e segurei minhas mãos Sei que minhas fraquezas são demais Não mereço ser teu filho Não mereço teu perdão Mas eu te amo Mesmo um fraquinho E não te deixo Porque eu preciso do teu carinho Fica comigo Senhor Jesus Sou pequeno, sou fraquinho Mas eu não saio do caminho E não deixo a minha cruz Mas eu te amo Mas eu te amo Mesmo um fraquinho E não te deixo Porque eu preciso do teu carinho Fica comigo Fica comigo Senhor Jesus Sou pequeno, sou fraquinho Mas eu não saio do caminho E não deixo a minha cruz Ei! Quero confessar que eu tenho errado Tenho tropeçado em meu caminho Mesmo assim Tu não tem me abandonado A tua vara e o teu cajado Me consola, papaizinho Mesmo sendo cheio de defeitos A tua compaixão A tua compaixão Me alcançou Tu conhece bem O meu fracasso É mesmo assim Me põe nos braços E me aceita Como eu sou Mas eu te amo Mesmo fraquinho E não te deixo Porque eu preciso Do teu carinho Fica comigo Senhor Jesus Sou pequeno, sou fraquinho Mas eu não saio do caminho E não deixo a minha cruz Mas eu te amo Mesmo fraquinho E não te deixo Porque eu preciso Do teu carinho Do teu carinho Do teu carinho Do teu carinho Fica comigo Senhor Jesus Sou pequeno, sou fraquinho Mas eu não saio do caminho E não deixo E não deixo a minha cruz É, eu sou Eu sou fraquinho Mas eu não saio do caminho E não deixo a minha cruz É, eu sou Eu sou Eu sou fraquinho Mas eu não saio do caminho E não deixo a minha cruz Dor, Jesus sentiu Jesus morreu Em meu lugar Só por me amar Só por me amar Só por te amar Dor, Jesus sentiu Jesus sofreu Em meu lugar Só por me amar Só por me amar Só por te amar Ele morreu pra me dar a vida eterna Ressuscitou pra eu não perder a grande festa no céu Só por me amar Só por me amar Só por te amar Ele morreu pra me dar a vida eterna Ressuscitou pra eu não perder a grande festa no céu Só por me amar Só por me amar Só por te amar Porque Deus amou por de tal maneira Que Deus é filho no gênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas venha ter a vida eterna Aleluia Ele morreu pra me dar a vida eterna Ele morreu pra me dar a vida eterna Ele morreu pra me dar a vida eterna Ressuscitou pra eu não perder a grande festa no céu Ele morreu pra me dar a vida eterna Ele morreu pra me dar a vida eterna Só por me amar Só por te amar Só por me amar Só por me amar Só por te amar E aí